A parte do treino era muito mais difícil para mim, porque há vezes que eu treinava três vezes por dia, acordava de manhã, fazia 45 minutos e descansava, depois do almoço ia ao ginásio, e lá para 16, 17, ia fazer pista, parte técnica na pista, e é muito difícil, e num ano tinha duas épocas, tinha a época de pista coberta, assim como pista aberta, e era difícil, muito difícil mesmo para poder sobressair. Só para esclarecer aqui, os nossos espectadores, a pista aberta era a época feita mais no período de verão, e pista coberta no período de inverno, portanto, a Lourdes Motola tinha que suportar esses dois climas, o verão e o inverno, fazer uma época em pleno. Exato, e assim era muito difícil mesmo, porque não é fácil ter sucessos durante o inverno, a correr numa pista bem diferente, e no verão, para depois participar em outras competições, que a pista tinha 400 metros, e ter sucesso durante as duas épocas, é muito difícil. Mas para si, qual era a abordagem mais difícil? Participar em provas de pista de céu aberta, ou na pista coberta? Eu acho que a pista de céu aberta é mais difícil, não é? Porque tive, isso digo, porque tive mais sucessos nas pistas cobertas, onde ganhei sete medalhas do ouro, sete mundiais de campeonato do mundo do ouro. Qual foi o segredo para que Lourdes Motola conseguisse fazer uma carreira brilhante como essa? Talvez passando aqui uma mensagem para os jovens que querem abraçar o desporto, estão no desporto. Qual é o segredo para ter uma carreira duradoura? Eu acho que disciplina, não é? É a parte mais importante de qualquer atleta. E também calhar, aquilo que eu já havia dito, calhar com pessoas certas, não é? No meu caso, calhei com a Margot, e a Margot, minha treinadora, e eu vivia com ela. Então, vivi com ela durante muito tempo, durante muitos anos, e também ainda jovem. Então, não tive, assim, muitas brincadeiras, e ela sempre quis com que o meu filho saísse. Então, assim, para mim, eu acho que tive essa sorte de me batalhar com o meu avô. E ela foi que nem uma mãe, uma segunda mãe. Ela levou-me como filha e caminhou-me, mostrou-me os bons caminhos, nesse caso, e segui. Porque é importante também, um atleta tem que seguir aquilo que o seu conselheiro diz, não é? E essa sorte não aparece sempre. Eu tive essa sorte. E eu lembro de um ano em que fui com a Lourdes Metola para um campeonato do mundo, que era que foi em Sevilha, já me recordo muito bem do ano. Tive a oportunidade de acompanhar a Lourdes Metola durante todo aquele campeonato do mundo, e notei que a Lourdes Metola era muito cuidadosa com as coisas que fazia, até com a garrafa de água que bebia. O segredo está aí, porque no meio daquele ambiente pode surgir alguma coisa que atrapalhe a carreira. Exato, porque, como sabes, neste mundo do desporto profissional, quando falo um bocadinho do atletismo, tem muitos casos de doping, não é? Então, quando esses cuidados todos que eu tinha de beber água só que vinha da Margot, água selada, coisas assim, partiu mesmo dela, não é? Porque ela sempre quis me ver a sobressair, a ganhar mundiais, a ganhar Jogos Olímpicos, e sem ter nenhum problema de alguém aparecer lá, tirar uma coisa na água, e fosse acusado como uma dopada. Foi possível para uma africana conseguir? Eu acho que foi possível, porque tive essa sorte, como já tinha dito, de ir aos Estados Unidos. E fiquei a viver em Oregon, embora que não faça muito frio, como Nova Iorque ou outros estádios dos Estados Unidos. Eu queria voltar aqui à conversa de um, que a Lourdes Metola desse-nos um pouco mais, em relação àquilo que foi a sua relação com o casal Jeff e Margot Von. Eles vinham aqui regularmente a Moçambique, eram, como disse, os segundos pais da Lourdes Metola. E agora, ainda mantém esse contato com esse casal? Claro, claro que ainda são os meus pais, não é? Eu sempre estou em contato com eles e não fico duas semanas sem falar com eles. Sempre agradeço aquilo que fizeram por mim e por meu país também, porque quiseram com que o melhor de mim saísse.